O vídeo foi gravado horas antes da idosa morrer. Dona Santina, de 83 anos, estava com hematomas por todo o corpo. Na gravação, ela conta o que aconteceu. João Batista é um homem violento, segundo os vizinhos. Inclusive, sempre arruma confusão com as crianças que brincam aqui na rua. Depois que tudo aconteceu, ele voltou aqui na casa para retirar objetos. Colocou tudo no caminhão e foi embora. Esta mulher, que não quer se identificar, mora na mesma rua e viu o casal chegando da delegacia. Depois que os policiais foram embora, as agressões teriam continuado. Ela saiu no portão, gritando socorro. Uma barulheira aqui na rua, eu saí para ver, eu vi ela com os olhos todos roxos. Depois dessa segunda agressão, um sobrinho da vítima veio até que encontrou a dona Santina sozinha. O companheiro já havia fugido. Ele então levou a idosa para um hospital. Foi aí que começou uma peregrinação. Eles percorreram algumas unidades, mas sem sucesso. Não conseguiram atendimento. Foi aí que a família levou a idosa para o IML, o Instituto Médico Legal. Lá, ela passou por exames. A médica do Instituto disse que a idosa teve apenas ferimentos. Não seria necessário uma internação. E liberou a dona Santina para voltar para casa. Nós procuramos, procuramos, se ela precisava de algum exame mais, cuidadoso, uma tomografia, alguma coisa da cabeça, ela nos salientou que não. Que os hematomas eram superficiais, eram visíveis e que nós pudéssemos ficar despreocupados que não tinha consequência nem necessidade disso. João Batista Graciano, de 76 anos, agora está sendo procurado pela polícia para dar explicações. Ele e dona Santina estavam juntos desde 2006. Este outro vizinho do casal conta que as agressões eram frequentes. Ele tinha um tijolo, fazia uma parede, ele roubou o tijolo na barriga dela. As criancinhas que viram. Para a família, dona Santina escondia as agressões. Sempre elogiou, sempre, nunca falou mal dele. Apesar das visitas familiares serem constantes, ligações, telefones, que nunca reclamou dele. Aliás, até defendia a pessoa dele. Só que os vizinhos, após esse fato, disseram que não foi a primeira vez que eles ouviram pedir socorro dela e esse barulho estranho na casa dela. Se dona Santina tinha medo ou não do companheiro, a família nunca vai saber. Agora, os parentes estão providenciando o enterro da idosa e, ao mesmo tempo, lutando por justiça. Não deixe esse caso ficar em branco, ele pode repetir. Ele está solto na rua, ele pode iludir outra idosa como iludiu minha irmã. Ele, a meu ver, representa um perigo para a sociedade. Eu filmava demais de mim, aqui eles me espantam um pouquinho do rosto.